Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago 15 dicas práticas sobre se arrumar pra ficar em casa. Então vai ter dica de looks pra ficar bonita e confortável em casa, como usar os seus produtos da melhor forma, sem desperdiçar, mas também sem aquele medo excessivo de gastar, né? Como fazer realmente um bom uso dos produtos, como fazer um bom uso das roupas também, como não desgastar as suas roupas e ter uma melhor durabilidade. Enfim, esse vídeo realmente tá recheado de dicas, é tudo que você precisa saber pra você se arrumar pra viver, né? Eu trouxe um vídeo aqui pro canal falando por que eu me arrumo todos os dias, por que eu me arrumo pra ficar em casa. Então o tema desse vídeo não é esse, né? Eu não vou falar os motivos, não vou falar a profundidade disso, né? Que a gente sabe que vai muito além de um ato somente externo. Então nesse outro vídeo eu falei mais sobre isso. Aqui são dicas práticas mesmo, tá? Na hora da prática, na hora de você se arrumar, dicas pra otimizar o que você tem, né? Eu recebi muitos comentários do tipo, Ana, eu não tenho muitas roupas, eu não tenho muitas maquiagens, eu não tenho acessórios. Me dê dicas de como aproveitar mais as minhas coisas, criar novas possibilidades. E também exemplos de roupas, de looks, de como ficar confortável, né? Porque às vezes vocês falam, ai, mas eu vou fazer uma faxina e aí eu tenho que ficar arrumada, assim, de brinco, não sei o que. Às vezes surgem essas dúvidas. Então aqui nesse vídeo eu vou dar algumas dicas que eu tenho certeza que vão ajudar. Se vocês estão gostando desses vídeos, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E fiquem de olho aqui no canal durante esse mês, porque a gente tá trazendo novidades pra vocês. Então vamos lá, são 15 dicas. Tem muita coisa boa, então se prepara. Primeiro, os 10 minutos milagrosos. Eu aprendi sobre esses 10 minutos milagrosos com a Célia Leite. Ela é consultora de imagem, ela tem um método humanizado muito legal pra você descobrir o seu estilo. Mas sem perder sua personalidade, né? Muito pelo contrário, ressaltando sua personalidade. E aí tem uma coisa que ela fala, que são os 10 minutos milagrosos. É você tirar 10 minutos por dia pra você se cuidar. Porque às vezes, quem não tem esse hábito de se arrumar e tudo mais, pensa que de cara você já tem que começar tirando 30 minutos, sei lá, muito tempo do dia pra se arrumar, pra se cuidar. E a ideia é que seja algo prático, algo que te ajude ao invés de te atrapalhar na sua rotina. Então você pode começar cronometrando 10 minutos. Faça o que der em 10 minutos. Tente ser o mais prática possível, então, sei lá. Coloca uma roupa, arruma o cabelo, faz uma maquiagem básica ali de 4 minutos e foi. Então esses 10 minutos milagrosos sempre me salvam, sabe? Quando eu quero me arrumar, mas tô sem muito tempo. Eu penso, gente, em 10 minutos eu consigo fazer alguma coisa, então eu vou, sabe? Então implemente esse hábito aí na sua vida. 2. Acorde mais cedo e se arrume antes de fazer qualquer tarefa. Tem aquela frase assim, né? Você quer mudar o mundo? Então comece arrumando a sua cama. Eu proponho também que você, antes de arrumar a sua cama, você se arrume. Você quer mudar o mundo? Então comece se arrumando, né? Mudando a você mesma. Não só o seu externo, mas também as suas atitudes. Busque ser uma pessoa melhor. Então isso de começar o dia, né? A primeira coisa do dia, se arrumando, traz uma simbólica muito grande, né? Porque você pensa assim, opa, peraí, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então eu tenho que estar pronta pro dia, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar disposta a mudar o mundo lá fora, né? Então faça esse propósito de não sair do quarto de pijama, né? Essa vai ser a sua meta diária. E isso ajuda, porque assim, se você deixar pra se arrumar depois, se você vai enrolando, a rotina vai te engolir. Você vai ter um monte de coisa pra fazer. Seu filho acorda, aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que sair, você tem que resolver, você tem que trabalhar. E aí, de repente, a rotina te engoliu e você não conseguiu se arrumar. Então acorde 10 minutos mais cedo, lembra da dica anterior, né? Dos 10 minutos milagrosos. E se arrume e fique pronta pro dia. 3. Tire um tempinho pra montar looks. Então, final de semana, se você estiver mais tranquilo, algum momento do dia, assim, que você tiver um tempinho, já deixa alguns looks prontos, vai montando, vai experimentando. Aí você vai tirando fotos, salvando no seu celular e você vai tendo ali aquele acervo de looks. Quando você precisar sair ou quando você for se arrumar, né, pra viver, você já acorda, já pega um daqueles looks ali que você já montou, veste e pronto. Outra dica, dentro dessa dica, né, de montar looks, é você montar, né, separar o seu look no dia anterior. Então, o look de amanhã, eu já separo ele, já monto ele antes de dormir hoje, sabe? Então, essa é uma dica muito valiosa e que ajuda muito. 4. Organize a sua penteadeira ou o lugar onde você guarda as suas maquiagens. Pode ser que você tenha poucos produtos, pode ser que você tenha muitos. A verdade é que nem sempre esses produtos que a gente usa na maquiagem básica de todos os dias estão juntos. Às vezes eles estão misturados com outros produtos de maquiagem, com outros produtos de skincare, enfim, às vezes tá tudo bagunçado. E uma dica que eu dou pra você ganhar tempo, ficar mais fácil ali no dia a dia mesmo, é você deixar aqueles produtos que você usa na maquiagem básica de todos os dias juntos. Então, você pode colocar no necessaire, numa caixinha, num cantinho da penteadeira. Tipo, esses aqui são os produtos de todos os dias, eu não tenho que ficar pensando, não tenho que ficar procurando, tá tudo aqui. 5. Quando você for fazer algum cuidado de beleza que demanda mais tempo, una uma outra atividade a esse cuidado. Por exemplo, se você vai finalizar o cabelo e você leva, sei lá, 15, 20 minutos, aproveita pra assistir um vídeo aqui do YouTube, né, do meu canal, da série Autoestima, uma aula do Clube da Autoestima, que pra quem não sabe, o Clube da Autoestima é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer, se conhecerem e se tornarem a sua melhor versão, né, fazer as pazes com o espelho e ser quem elas desejam de fato ser. Lá a gente tem várias aulas, materiais, enfim, então, uma dica que eu sempre dou pras minhas alunas é, se tá fazendo alguma coisa, tá lavando louça, ou tá fazendo algum cuidado de beleza, né, sei lá, arrumando cabelo, fazendo penteado, se arrumando pro dia, nesses 10 minutos você consegue ouvir um pouquinho de alguma aula, assistir algum vídeo. Então, aproveite esse seu momento de autocuidado pra juntar ali, né, útil, agradável, fazer alguma outra coisa. Seis, quando você for cozinhar, dar banho no bebê, fazer alguma coisa, assim, que pode te sujar, use avental. Essa dica aqui é uma boa pra você ter uma maior durabilidade das suas roupas. Então, às vezes, as roupas vão ficando gastas, vão ficando manchadas, porque a gente vai usando, né, é claro, e a roupa foi feita pra isso, pra usar, pra se gastar, né, mesmo. Mas você pode aumentar a durabilidade das suas peças, evitar que elas manchem, que elas estraguem, usando um avental nessas atividades mais específicas. Então, isso é algo que eu gosto muito de fazer. Toda vez que eu vou fazer o almoço, já pego o avental, ele já fica lá na cozinha, eu coloco e pronto. Um tempo atrás, geralmente, quando eu ia dar banho no bialzinho, eu também fazia isso. Quando ele era menorzinho, né, recém-nascido, às vezes acontecia dele fazer alguma necessidade dele ali, né, na hora do banho, na hora que a gente pegava no colo, muito pequenininho, né, então, às vezes acontecia. Hoje em dia é mais difícil, mas ainda assim, se é uma roupa que eu vou continuar usando à noite, por exemplo, eu gosto de colocar o avental pra evitar que a roupa suje e eu consiga seguir o resto do dia ali usando. Então, o avental pode e deve ser o seu melhor amigo pra te ajudar aí nessas coisas. Sete, dê um limpa no seu guarda-roupa, uma vez por mês, de dois em dois meses, de seis em seis, enfim. Vai depender aí do quanto você compra, do quanto de coisa você tem. Mas fazer esses limpas no guarda-roupa ajuda muito, muito mesmo a você usar mais as suas coisas. Porque, às vezes, tem tanta coisa que não te serve mais, coisa antiga, coisa que você não usa, coisa que você nem gosta, que não faz seu estilo. Enfim, que aí você vai se vestir e você fica desanimada, porque tem tanta coisa, ou tá bagunçado, tá desorganizado. Então, manter o guarda-roupa em ordem com coisas que você gosta, com coisas que você usa, faz toda a diferença. Oito, tenha pastas de inspirações no Pinterest. Eu amo fazer pastas de looks por lá. É algo que... Nossa, assim, sério, sempre que eu tô sem inspiração, sem ideia, tanto de penteado quanto de maquiagem, de look, eu corro pro Pinterest e me inspiro. O Instagram também dá pra criar aquelas pastas, né, de salvos, mas eu acho o Pinterest mais fácil, mais intuitivo. Ele já vai aparecendo um monte de sugestão, parecido com o que você selecionou, então eu gosto muito. Uma dica é você fazer uma pasta pra cada peça, ou pra cada ocasião, pra cada estilo, por exemplo. Se você gosta muito de looks com calça alfaiataria, e você tem uma calça alfaiataria preta, aí você cria uma pasta calça alfaiataria preta. Coloca vários looks lá, porque aí sempre que você for usar essa calça, você já tem aquele acervo ali de ideias, de inspirações, e você pode criar looks diferentes e multiplicar seu guarda-roupa. Ah, cria uma pasta também de penteados, de acessórios, coisa assim, pra te ajudar na hora que você for dar aquele jeito ali no Bad Hair Day. Eu recebi um comentário falando assim, Ana, e quem não tem muitos acessórios, o que fazer? Aí você pode usar e abusar dos penteados. Hoje, por exemplo, eu tô com esse penteado aqui, que tem essas tranças. As tranças, elas já são tipo um adereço, né, tipo um acessório. Então, se você não tem muitas chiaras, muitas coisas assim, você pode usar trança, usar torcidinho, fazer o coque, puxar uns fiozinhos aqui, né, caso você não tenha muitos brincos diferentes, você pode puxar aqueles fios aqui pra realçar. Outra coisa, né, se você também não tem muitos acessórios, é cuidar de outras coisas. Por exemplo, tá sempre com a unha bem feita, se você quer dar um tchan no seu look, né, e como eu falei, você não tem muito acessório colorido, não tem muita coisa, passa um esmalte pink nas unhas, um esmalte roxo, alguma coisa diferente, pra trazer esse ar de acessório, né. Às vezes a gente fica muito presa a simplesmente ter várias tiaras, vários brincos, mas você pode fazer penteados diferentes, né, tendo ali um rabicó e alguns grampos, e ter umas três cores de esmalte, assim, mais diferentes, pra você dar aquela realçada no seu look com as unhas. Então, essa é uma dica que talvez possa te ajudar. Outra dica pra quem não tem muito acessório, por exemplo, se você tem um vestido que tem uma faixa, ou um macacão, enfim, alguma roupa que tem uma faixa, por exemplo, esse macacão aqui tem uma faixa na cintura. Eu poderia pegar essa faixa, aqui não vai dar certo, né, mas assim, sei lá, se eu tivesse com um look todo branco, uma calça jeans básica, eu poderia usar essa faixa pra fazer algum acessório. Aqui vai ficar, não vai ficar muito legal, porque vai ficar muito monocromático, né, que eu poderia fazer algo assim, isso com coque alto, fica lindo, sabe? Então, você pode usar coisas das suas roupas como acessórios, sabe? Ah, e você pode usar essas faixas também pra amarrar em bolsa, né, você vai e faz um laço e já traz um charme diferente pra sua bolsa. Então, o segredo é você ser criativa, sabe? Isso exige um pouco da nossa criatividade, mas com o tempo você vai conseguindo multiplicar as suas coisas, mesmo tendo pouco, mesmo não tendo dinheiro pra comprar outras. Dica número 9. Faça a mesma coisa sempre. A prática leva à perfeição. Tem aquela frase, né? Às vezes, assim, uma coisa que eu vejo muito, né, algumas reclamando, ah, é porque eu não consigo me maquiar, eu não tenho habilidade, ou então eu não consigo montar looks. Mas, entendam, a gente só aprende uma coisa fazendo. Gente, eu não sabia me maquiar, sabe o que é não saber mesmo? Eu não sabia, mas eu aprendi fazendo. Eu fazia, fazia, me maquiava todos os dias, ficava, sabe, experimentando, e com o tempo eu fui criando habilidade. Claro que eu sempre fui de assistir tutoriais pra pegar dicas, então assista também os vídeos aqui do canal. Inclusive, lá no Clube da Autoestima, a gente tem um módulo de automaquiagem, em que a gente vai ensinando pra vocês, né, algumas dicas, alguns truques de make, pra vocês, de fato, terem essa autonomia. Realmente, o clube é muito completo, né, vocês sabem. Pratiquem, façam todos os dias, porque aí, com o tempo, vocês vão fazer cada vez mais rápido, com cada vez mais leveza, mais praticidade. Então, se arrumar vai se tornar um hábito como escovar os dentes, como fazer as outras coisas que você faz todos os dias. 10. Fique bela e confortável. Não esqueça do conforto. Aqui entra também uma questão de adequação. Isso aqui, eu acho que é uma das coisas principais que eu queria falar nesse vídeo. Às vezes, quando a gente fala de se arrumar, a gente olha pra pessoa que tá falando aquilo e pensa que a gente tem que se arrumar como ela está arrumando. Então, às vezes, vocês me veem falando sobre isso e veem que eu tô aqui com um brincão, com um pérola, não sei o que, e aí vocês pensam que eu tô falando que todo mundo tem que se arrumar igual eu tô me arrumando todos os dias. E a realidade não é essa. Hoje mesmo, eu tava conversando lá no meu Instagram sobre isso. Algumas seguidoras já entenderam, né, que, opa, peraí, se é dia de faxina, eu vou me arrumar pra viver aquele dia conforme as circunstâncias, as situações daquele dia. Então, uma dica pra você ficar confortável e fazendo a sua faxina é usar uma roupa de academia. Então, você já tirou o pijama, você não tá ali de pijama, você não tá com a roupa rasgada, você tá com a roupa de academia. Adequada pro que você vai fazer, sabe? Uma camiseta mais confortável, uma calça legging mais confortável, um chinelo bonitinho, ou um tênis, dependendo do que você for fazer. Então, não é pra... Nossa, ficar super montada, né? Não é pra tentar lavar o banheiro de salto alto e vestido longo. Gente, não é isso. Se arrumar pra viver, né? Que eu gosto de falar. Você já se arrumou pra viver hoje? Tem que levar em conta o viver. Como é a sua vida? Eu quero que você se arrume pra viver a sua vida, não a minha. Então, pra algumas, se arrumar vai ser simplesmente passar um protetor solar, um batonzinho, um hidratante, fazer um penteado e colocar um vestidinho ali e ficar pronta pro dia. Pra outras, vão precisar se arrumar muito mais do que eu me arrumo. Vão colocar um salto alto, vão ter que fazer um coque ali, alguma coisa. Porque, sei lá, trabalham num ambiente super formal. Então, você vai olhar pra sua realidade e se arrumar pra vivê-la da melhor forma. Vamos lá, dicas práticas, né? Coisas práticas pra você ficar confortável e bonita no dia a dia. Use tecidos que sejam confortáveis. Então, malha, se tiver friozinho, um tricô, algodão, tecidos que esticam um pouco mais e que são mais confortáveis. Se tiver calor, o tecido viscose é maravilhoso, né? Porque é fresquinho. Dicas de acessórios, né? Então, eu gosto de usar relógio. Porque, além de ficar bonito, de ser um acessório, me ajuda também a estar ali conferindo as horas, né? Vendo como que tá correndo o dia. Tiaras, brincos. E aí, quando eu falo de brinco, né? Vai ter gente que vai gostar de brinco grande. Tem gente que não gosta. Gosta só de uma argolinha, uma coisinha pequenininha. Então, você vai ver, né? Aquilo que cabe na sua realidade. Por exemplo, tem dias que, às vezes, eu vou ficar, né? Ali o tempo todo com um bielzinho ou vou precisar ficar muito tempo com ele no colo pra sair, pra fazer alguma coisa. Geralmente, eu não gosto de colocar um brinco muito grande. Porque se ele vai ficar no meu colo e ele vai ficar, assim, né? Muito perto de mim o tempo todo. A gente vai ter algum lugar. Ele tende a ficar querendo puxar o meu brinco. Então, não fica confortável, sabe? Então, eu vou e coloco um brinco pequeno e me arrumo do jeito que cabe ali naquela situação. Outro exemplo. Se não é um dia de gravação, de produção e tudo mais, eu vou me arrumar, né? Não vou ficar de pijama. Eu vou me arrumar. Vou fazer minha maquiagem básica. Mas vai ser de uma forma mais simples. Então, sempre vai se adequando de acordo com as atividades que eu tenho pra fazer naquele dia. Dica de sapato confortável pra ficar em casa é rasteirinha. Eu amo tanto rasteira só de enfiar o pé quanto de prender atrás. Eu acho que só de enfiar o pé é mais prático, né? Que você fica mais confortável ali em casa. Mas, assim, eu já me acostumei até a usar sapato fechado, sabe? Se o clima não estiver muito quente, às vezes eu gosto de ficar de sapatilha, de ficar com o sapato fechado dentro de casa. Eu me sinto mais pronta, assim, mais concentrada no trabalho, no que eu for fazer, né? Enfim, mas aí, sei lá, se eu for sentar no chão pra brincar com o Bielzinho, aí eu tiro o sapato, jogo pra lá e vou brincar. Então, sabe, a gente vai se adequando ali ao que fica melhor. Mas um tipo de sapato também, além da rasteirinha que eu gosto muito pra usar em casa, é o mule. Eu acho que ele é um sapato bonito, elegante e que é tipo um chinelo, né? Tipo, tem mule que parece que é mais confortável até que pantufa, porque é acolchoadinho por dentro, então você fica confortável e fica elegante, fica bonita, né? Você tá ali bem pra você mesma, pra sua família. É outra coisa. Fora que se você precisar sair, você já tá pronta, sabe? Enfim, esses benefícios eu já falei no outro vídeo, então não vou nem ficar repetindo aqui. Chinelo. Eu acho que depende, sabe? Eu acho que às vezes o chinelo pode ser muito informal, pode te dar aquela sensação de descanso, sabe? Claro, tem dias que eu uso chinelo, na verdade, vários dias. Mas, quando eu quero ficar mais concentrada no trabalho, assim, me sentir pronta mesmo, me sentir talvez mais bonita, mais elegante, eu sempre vou apostar numa rasteirinha ou num mule, tá? Por exemplo, aqui hoje, eu estou com este mule, que é muito confortável por dentro. Mas aí, eu tenho ali o meu chinelo também, que é um chinelo mais bonitinho, sabe? Então, às vezes, você já aproveita e já escolhe um chinelo mais bonitinho. Eu vi uma seguidora falando isso também, que ela gosta de ter um chinelo bonitinho, porque aí ela se sente mais arrumada dentro de casa. Então, é isso, sabe? Você vai vendo ali de acordo com a sua circunstância. Eu gosto muito de vestido pra ficar em casa. Eu acho que é uma peça super confortável, né? Se precisar ir no banheiro, é mais fácil, né? As que estão grávidas vão se identificar, então, quando você tá de vestida, é mais prático. Macacão. Eu amo macacão, mas eu também não acho que é a peça mais prática. Mas, ainda assim, é uma peça que eu uso muito porque eu gosto, tá? Mas, talvez eu goste que as pessoas não achem tão confortável. Essa questão de ir no banheiro e tudo mais, né? Principalmente se você estiver grávida assim como eu. Mas eu gosto muito de calça mais molinha. Então, uma calça pantacourt, aquela calça... Os nomes... Essas calças mais frouxinhas, sabe? Que tem elástico na cintura, que são de linho, que tem um tecidinho mais leve, mais fresquinho. Esses são os tipos de peças, os tipos de looks que eu mais gosto. Se você quiser se inspirar mais, vai lá pro meu Instagram, que eu tô sempre compartilhando com vocês. Como eu falei, a minha realidade pode ser muito diferente de algumas de vocês ou muito parecida. Então, vocês vão se inspirar, né? Vocês vão ver ali os looks que eu uso e vão adaptar de acordo com a realidade de vocês. 11. Conheça o seu estilo. Isso daqui tem muito a ver com o que eu falei na dica anterior. Na dica anterior, eu foquei mais no conforto, na adequação, né? Porque o conforto, ele tá muito ligado à adequação. Se você tá num ambiente super formal, mas tá com roupa muito desleixada, que talvez seja até confortável pro corpo, você vai ficar desconfortável no ambiente, porque você não vai estar adequada a ele, tá? Mas aqui agora, eu quero falar mais sobre questão de estilo. Sobre quem você é. Então, isso se adapta muito ao que eu tava falando, né? Às vezes, vocês não vão se identificar com o meu estilo, né? Então, vocês vão se arrumar do jeito que faz o estilo de vocês. Um exemplo que eu gosto de dar é a minha mãe. Ela não gosta de maquiar, ela tem até alergia, assim. Nunca foi muito à praia dela. Mas ela tá sempre arrumada. Então, ela coloca relógio, ela coloca um look estiloso, que ela gosta. Ela tá sempre com cabelo. Isso aqui é um detalhe legal. Ela sempre tá com cabelo no corte, que ela gosta. Ela tem o jeito dela de se arrumar, o estilo dela, sabe? Então, não é regra que você tem que se maquiar, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Vai de acordo com a sua realidade. Eu gosto muito da maquiagem, porque eu acho que a maquiagem, ela tem aquele poder de nos descansar. Às vezes, você tá ali com aquela cara abatida, mas quando você passa a maquiagem, você já, uh, dá aquele up, né? Assim, você já fica com cara de mais descansada, e querendo ou não, parece que você fica também. Mas, assim, vai de acordo com a sua realidade. Tem mulher, por exemplo, ama batom vermelho, que todo dia passa batom vermelho, porque já faz parte do estilo dela, da identidade, e ela não vive sem aquele tom de batom. Pra algumas, pode parecer meio ousado, mas aquilo faz parte do estilo dela. Então, você vai vendo, né? De acordo com o seu estilo, com o que você gosta, com o que faz parte da sua personalidade. Use poucos produtos. Sobre essa coisa, né? Que muita gente fica com dó de gastar os produtos e tudo mais. Você pode, por exemplo, ter uma base mais cara, com uma cobertura mais alta, que você usa mais em eventos, em ocasiões mais especiais. Você pode ter uma base mais levinha, mais barata, mais em conta, pra usar no dia a dia. Geralmente, é isso que eu faço. É uma dica legal. Mas você pode também investir em produtos que têm uma cobertura alta e que aí você vai usar pouco daquele produto. Então, o corretivo que tem uma cobertura bem alta, mas você vai usar pouquinho ali, você vai ver que ele vai durar muito. Então, talvez pra você faça mais sentido. Você pode ir pensando em formas de equilibrar e de economizar. Uma coisa que eu acho que não vale a pena investir tão caro é em batom. Porque batom é aquele tipo de produto que, sei lá, é na boca, assim, querendo ou não, às vezes vai sair, você vai ficar ali retocando durante o dia. Claro, tem aqueles batons que duram, né, e tudo mais. Mas assim, se você for do time do batom comum, assim como eu, batom de bala ou gloss, às vezes um baratinho já funciona, sabe? Porque não é um produto que tá em contato com a sua pele diretamente, que, sabe, vai ter algum ativo, assim, enfim. Então, talvez você pode economizar no batom e investir mais em produtos de pele, produtos que vão tratar a sua pele, enfim. Essa é uma dica, mas também não é regra, né? Vai aí do seu bolso, do seu gosto, dos produtos que dão certo pra sua pele. Dica número 13, invista em produtos que sejam dois em um, três em um. Isso vai te fazer ganhar tempo e também economizar. Por exemplo, tem produtos que já tem a função de base e corretivo ao mesmo tempo. Então, você não precisa aplicar duas coisas diferentes. Você já aplica um e já tem aquela função, né? Produtos que, às vezes, é base e protetor solar junto, né? Que realmente protege a pele. Então, você já usa ali tudo de uma vez, já economiza e já ganha tempo. Então, eu acho muito legal esse tipo de produto. Eu gosto muito de protetor solar em pó porque você consegue retocar durante o dia e você já fica maquiada também, então eu gosto. Bebê cream, protetor com base, enfim, esses tipos de produtos são bem legais pra você ganhar tempo e economizar também que você já faz várias coisas de uma vez. Dica número 14, tenha um ritual noturno. Sabe quando você acorda e tira o pijama e aí você entende, opa, agora é a hora de acordar pra vida, né? Já não precisa ficar mais de pijama. É legal também ter aquele momento de colocar o seu pijama e pensar, opa, agora eu estou pronta pra dormir. E aí você vai tirar sua maquiagem e você vai ter aquele momento bem relax, sabe? Eu vejo que muitas falam, ah, eu gosto de ficar de pijama, eu gosto de ficar sem maquiagem. Então, aproveita também esse momento, sabe? Faz aquele seu ritual noturno, toma o seu banho quentinho, toma um chá, coloca o pijama, sabe? Aquele pijama bonitinho, cheiroso que você gosta e aproveita esse momento, sabe? Porque o pijama é pra noite, é pra hora de dormir. Então, aproveita ele nesse momento, né? Já que você gosta de ter esse conforto, de curtir ali o seu pijama, sabe? Então, faça esse seu ritual noturno, tire a maquiagem, né? Demaquile. Esse é um ponto muito importante. Muitas falam, Ana, se eu começar a me maquiar todo dia, minha pele não vai ficar com muita espinha, não vai, né, danificar e tudo. Gente, se você cuidar da sua pele, realmente não faz diferença. Eu falo por mim. Eu me maquio todos os dias, minha pele nunca teve nenhum problema por causa disso, mas eu sempre demaquilo no final do dia, lavo o rosto com um sabonete específico pro meu tipo de pele. Então, é isso, né? Se você cuidar certinho da sua pele, você não vai ter problema. Pode ser que algumas pessoas tenham alergia a determinados produtos de maquiagem, mas aí o problema é o produto e não o fato de você se maquiar todos os dias, né? Tem pele que é mais sensível a produtos que são comedogênicos, que são produtos que entopem os poros. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, no caso, esse tipo de pessoa sou eu, eu sou um pouco assim, tá? Então, às vezes, eu tenho que usar mais produtos que sejam não comedogênicos. Geralmente, vem escrito na embalagem. É um produto, ó, acho que esse aqui até vem escrito. Ah, esse aqui vem escrito, mas é na caixinha. Esse aqui é um protetor em pó da Mantecó. Mas ele vem escrito na caixinha, não comedogênico, sabe? Então, ele não vai entupir os poros e não vai dar comedão, que os comedãos são cravos, espinhas, enfim. Então, aí, você também vai ter que ver, né? Porque pode ser que sua pele fique danificada, mas é por causa disso, né? É por causa de usar a maquiagem, né? Que talvez se você usar essas maquiagens que são não comedogênicas, a sua pele não vai ter isso. Só ficar atenta e aí você faz esse ritual noturno, tira a maquiagem, demaquila, lava o rosto, faz sua skincare, enfim. E tudo rápido também, tá? Não precisa ficar, nossa, horas e horas fazendo skincare. Não, é tipo, vai escolar os dentes pra dormir? Faz ali o que tiver de fazer também. Dica número 15. Aqui é pra quem fala que não sabe se maquiar, não sabe escolher looks, não sabe fazer penteados, não sabe. Então, maratone a beça no YouTube. Gente, praticamente tudo que eu aprendi de maquiagem, de cabelo, de moda, de estilo, foi na internet, assim, conteúdos gratuitos que a gente vai vendo por aí. Uma dica, assim, que eu sempre gosto de dar é pra você buscar ser autodidata, sabe? Por isso que lá no clube a gente fez o módulo de automaquiagem, o módulo de moda e estilo pras alunas conhecerem mais essa questão, né, dicas sobre se vestir, conhecerem o seu estilo, como comprar com assertividade, a gente fez uma aula também sobre isso. Então, é muito legal você aprender as coisas na internet, sabe? Vai maratonar os meus vídeos aqui, vai ver outros vídeos de outras influências que você se inspira, que você quer aprender algo ali que elas fazem, pra você ir se tornando autodidata e aí esse seu se arrumar vai ser cada vez mais prazeroso porque você vai fazer ali com leveza, né, vai ser algo que você já vai criando essa habilidade e como eu falei, quanto mais você treina, mais você consegue fazer com facilidade. Então, essa prática aí vai te levando à perfeição. Ah, e como eu falei, você pode aproveitar pra assistir esses conteúdos enquanto você faz outra coisa, sei lá, tá fazendo almoço, tá lavando louça, vai assistindo esses conteúdos pra você ir aprendendo também. Sempre ganhando tempo. Ufa, muita dica, né, gente? Eu espero de verdade que tenha ajudado, que tenha inspirado vocês. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui pro canal de, sei lá, uma semana de looks, não sei, ou mostrando looks do Pinterest, pegando algumas referências, algum vídeo, assim, mais voltado pra looks pra ficar em casa. Ou, talvez, um videozinho lá no meu Instagram, não sei, me contem aqui nos comentários se vocês querem também algo nesse formato, que agem pro dia a dia. Vão me contando aqui que eu posso estar trazendo esses tutoriais mais específicos pra vocês, esses vídeos com dicas, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com as amigas, manda lá no grupo, compartilha nos seus stories, né, faz um bumerangue meu aqui, compartilha lá, me marca que eu quero ver. Porque dica boa, a gente tem que, né, compartilhar com as amigas. Então, espero de verdade que essas 15 dicas desse vídeo, né, o vídeo tá recheado, tenha ajudado vocês. E me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!